Salve rapaziada, Filmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, tamo aqui mano, de frente com o meu polo reformado, meu carro novo E rapaziada, hoje a gente vai tá gravando um vídeo de playlist que eu mais escuto no meu polo, tá ligado? E rapaziada, é isso aí, vamos fortalecendo o like rapaziada, vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo pra fortalecer Olha o polão, como que tá brabo O polão tá brabo demais rapaziada, a gente vai fazer aquele rolezão, tá meio escuro, vocês podem ver E a iluminação dentro vai ficar da hora, muitos que curtem pra caramba a iluminação do polo O baguizão tá chamando hein, velho, fala aí Então rapaziada, bora pra mais um vídeo brabo De carro vlog, mano Olha como que tá o baguizão Vou colocar o bonézinho aqui Já tamo no carro vlog, mano, aquele carro vlog pesadão que vocês curtem demais rapaziada Um carro vlog de noitão mano E a gente tá gravando mais um vídeo pesado pra vocês Cara, eu curto demais mano, gravar de noite assim ó, a iluminação do polo E tô com mais uma musiquinha braba aqui que eu escuto pra caramba no polo mano Que eu super recomendo pra vocês mano, top Musiquinha braba mano, vamos curtando essa musiquinha, curtindo o rolezão Rapaziada, fortalece no like demais, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos E é isso aí mesmo Nossa musiquinha braba hein Gravelha de bate-queço, like rapaziada Fazer aquela capinha braba Aqui na frente aqui Fazer aquela capinha braba rapaziada Isso aí mesmo, vamos pro rolezão brabo E é um lesão brabo mano Tá muito que curte Top essa musiquinha hein Nossa, curti demais cara Isso aí é louco Muito top E é rapaziada, eu tô ralando mano, pra conseguir aí crescer no canal Mano, fortalece rapaziada Se vocês curtem o carro vlog, se quiser mais carro vlog Deixa nos comentários que eu vou tá vendo Vou tentar trazer muitos vídeos top pra vocês mano Tô na correria atrás E é isso aí mano, com fé em Deus a gente vai chegar Nos nossos objetivos Se Deus quiser mesmo Tamo ralando pra isso E vai dar certo mano, vai dar certo Vamos voltar aqui um pouquinho Nossa cara, eu baixei essa música hoje cara E tô curtindo muito, muito Vou usar bastante nos meus vlogs Que é brava cara, brava demais Curti hein Curti demais E aí 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 Musiquinha top, rapaziada Top demais, vamos colocar uma outra aqui Baixei uma outra aqui Parece ser top também Isso aqui, ó Vamos ver se é top Baixei hoje também Top também Ó, topzinha, hein Rapaziada, nunca desista dos seus sonhos, mano Uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos Acredite, mano, acredite mais em você, mano Você pode, muito mais Você pode, muito mais detalhar E aí Top hein Rapaziada, se vocês quiserem mais vídeos assim De música Tocando as músicas no meu carro Mano, vocês deixam nos comentários Muito comentário Falando, eu vou trazer muito vídeo top pra vocês ainda Mano, se Deus quiser, cara Tô ralado com o objetivo Tô com o objetivo de botar dois vídeos por dia, mano Tô correndo atrás pra fortalecer o canal Pra isso acontecer Então fortalece demais, galera Mano Eu conto com o apoio de vocês Fortalece demais Tô ralado com o apoio de vocês Tô ralado com o apoio de vocês Vamos passar um pouquinho pra frente Top também rapaziada Música Por que nas músicas Música Então é isso ai rapaziada Partilha esse no like, vamos se inscrever no canal Ative o sininho de notificação Vamos perceber todos os vídeos novos no seu celular Mano ative as notificação rapaziada E é isso ai mano, agradeço por tudo Só agradeço de coração rapaziada Obrigado pelo apoio que vocês estão dando sempre Isso ai fortalece demais a gente na caminhada E é isso ai mano, nunca desista dos seus sonhos Persista mano, acredite Que uma hora vai dar Música 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 Música